Oi gente linda, que bom estar com vocês mais uma vez. Hoje estou com um cenário um pouco diferente, estou aqui em frente aos livros do meu marido, ou um que gosta de ler. Hoje eu gostaria de contar para vocês sobre a minha experiência com o meu filho Robson. Robson tem hoje 14 anos, mas até aqui com uma trajetória bem difícil em relação à vida estudantil dele. E eu digo para vocês que o Robson é um milagre. Se você é mãe, se você é pai, tem sofrido com o desempenho estudantil do seu filho, se você tem percebido dificuldades no âmbito emocional, social, esse vídeo aqui é feito para você. Robson é uma criança meio que antissocial, mas qual foi realmente o problema? O que realmente aconteceu com o meu filho? Quando ele nasceu, eu percebi já aos 9 meses, 10 meses, que ele era um bebê triste. Uma criança que não sorria muito, não dava muita gargalhada, tinha poucos interesses. Uma criança sempre irritadiça, triste, chorona. Mas ele era meu primeiro filho, eu não tinha experiência, né? E eu procurava achar as razões, dava brinquedo para ele, estava a distraí-lo. Mas eu percebi que nada interessava muito ao Robson. E assim foi, até que ele completou 3 anos de idade, e então ele entrou no jardim de infância. No jardim de infância, o Robson não era uma criança muito sociável, ficava mais no cantinho dele, mais sozinho, não tinha grandes interesses em vir com outras crianças, não tinha grandes amigos no jardim de infância. E foi ali no jardim de infância que as orientadoras começaram a observar tão bem que ele tinha dificuldade para falar. Bem, em casa, a gente só falava português, não falávamos alemão. Então, para mim, era óbvio. Claro, ele não fala alemão porque não foi habituado com o idioma, em casa ele era só português. Mas daí fui percebendo que mesmo em casa, para falar português, ele tinha dificuldade. Ele tinha já 4 anos de idade e falava palavras soltas. Como, por exemplo, quer água. Ele não falava muito direitinho, mamãe, eu quero água. Não era algo muito completo, muito certinho para a idade dele. Daí, quando o Robson completou 4 para 5 anos, começou a fazer fono. Ele fez um ano de fono, fonoaudiologia, e ele começou a melhorar um pouquinho, mas não houve uma mudança muito grande. Quando o Robson completou 5 anos de idade, ele já estava frequentando o psicólogo. Eu tinha que gravar o Robson no psicólogo, no hospital infantil, lá no centro da cidade, porque o Robson tinha pouca socialização com outras crianças ou com outras pessoas. Então, ele tinha terapia com o psicólogo, avaliações no psicólogo, ele tinha fono. E a minha preocupação lá em cima, o que seria do próximo ano, porque ao completar 6 anos de idade, ele deveria ir para a escola. E como ele iria para a escola sem falar? Então, normalmente, a criança que começa a primeira série, digamos primário, com 6 anos de idade, e o Robson estava já com 5 anos e pouco, já era hora de escrevê-lo numa escola, e eu recebi uma notícia muito ruim, uma carta com a conclusão dos 3 profissionais de saúde, que seria o Fono, o pediatra e a psicóloga da clínica infantil. Eles chegaram à conclusão de que o Robson teria que ir para uma escola especial. Meu mundo se quebrou em milhões de pedaços, sabe? Meu chão sumiu, eu me senti sozinha na terra, sabe? Eu e meu filho, assim, sozinhos na terra. Eu me senti tão triste, tão triste, tão triste, que eu não gosto nem de lembrar. Essa é a verdade. Quando eu peguei aquela carta e vi escola especial, como assim? Porque conhecendo meu filho como eu conhecia, eu sabia da capacidade dele, eu sabia que ele podia, mas existiam limitações, saber se um tratamento poderia ajudar. É assim que eu tentava acreditar e que eu via a situação, né? Então, eu fui até a escola especial que eles indicaram para inscrever meu filho. Quando eu cheguei na escola, que eu abri o portão, que eu vi as crianças, eu percebi que ali havia crianças que realmente tinham necessidade de um recurso especial. Que elas realmente tinham necessidades especiais. E eu pensei, eu não vou inscrever meu filho aqui, porque ele vai acreditar que ele tem problemas que ele não tem. Gente, eu cheguei no pátio da escola e eu voltei. Eu nem fui na secretaria, nem fui. Eu não sentia que ele precisava. Daí eu fui para casa, em pânico, pensando, isso é negação? Realmente meu filho precisa? Três oficionais confirmaram que ele precisa? E daí eu cheguei em casa e caí em prontos. Eu fiquei assim, mesmo o pó de tristeza, de angústia. Liguei para minha mãe. Mãe, ora por mim, ora pelo Robinho. Não sei o que eu faço. E por que também, gente? Aqui na Alemanha é tudo muito meio que amarradinho, sabe? Se eu recuso para o meu filho nessa escola, ele pode perder a vaga, sabe? Depois eu não tenho outra vaga para ele ali. E se eu põe em uma escola regular e ele não alcança, eu sou como que meio que culpada por não ter colocado ele no local dele. Há tempo. Então foi muita coisa assim na minha cabeça. Eu não tinha muito tempo mais para pensar, nem para tomar grandes decisões. Eu precisava resolver aquilo na hora, rápido. E bem ao lado da casa que a gente morava, tínhamos a gente de infância, onde ele frequentava. E ao lado da gente de infância, tinha uma escola primária regular, escola normal, primária. E daí eu fui até essa escola para conversar com o diretor. Eu queria uma opinião dele. O que ele me disse? Ele tem alguma ideia do que a lei pode fazer por nós? Eu não sei. Eu nem sabia nem o que perguntar a ele. Eu sei que eu cheguei para ele, expus a situação. Mostrei a carta para ele, assinada pelos três médicos. E falei, o que que eu faço? Gente, eu nunca vou esquecer esse dia. Eu posso me esquecer de muitas coisas na minha vida, porque eu sou uma pessoa muito esquecida. Tendência para amnésia, mas esse dia eu nunca vou esquecer. Aquele homem maravilhoso, rea história de Semburgo, uma pena que ele não pode entender português, mas eu já agradeci muito. Aquele homem falou, Carla, o seguinte, deixa seu filho comigo por uma hora. E daí eu te telefono, assim que tiver aqui tudo resolvido, você vem buscar o seu filho. Daí a gente volta a conversar. Fui para casa, muito ansiosa, pensando o que significa isso. Uma hora com meu filho para tomar uma decisão? Ok. A pessoa não tem tanta coisa para fazer. O diretor da escola está ocupado. Interessante. Daí meu telefone tocou, depois de uma hora e pouca, que parecia uma eternidade para mim. E eu voei para a escola. Cheguei lá e ele disse o seguinte para mim. O pediatra, o psicólogo e o fono só olharam a boca do seu filho. Mas eu olhei num todo e digo que ele fica aqui. Gente, você não tem noção da alegria que eu senti. Você não tem noção. O meu filho na escola... Para mim é que era um grande começo. Um grande começo. E eu tinha vontade de abraçar aquele homem, de beijar, de abraçar, de apertar, mas eu não podia, né, claro. Falei muito obrigada, muito obrigada, muito, muito, muito obrigada mesmo. Eu não conseguia parar de agradecer aquele homem. Ele falou, pode na secretaria fazer a inscrição dele que ele vai ficar aqui. E daí eu tive uma ideia. Eu vou alfabetizar meu filho em casa, em português. Porque eu quero que ele esteja um passo à frente dos amigos. Um passo à frente, porque ele está um passo atrás. Então eu quero que, pelo menos em alguma situação na vida dele, na vida estudantil, ele esteja um passo à frente. Foi quando eu comecei a alfabetizar meu filho em casa. Eu dava a ele livros, e daí ele ia copiando o que ele via no livro. Ele ia copiando os textos todinho, sem saber o que estava escrevendo. Depois a gente foi começando a juntar... Gente, foi uma técnica que eu não aprendi de lugar nenhum. Aquilo veio assim... Veio da cabeça mesmo, sabe? Mas deu super certo. Esse... Esse... B... Acento agudo. Sim. Assim. Igual assim. Muito bem. M... Cara, ele é inteligente. Sim, meu filho é inteligente. Ele pode. E ele foi captando os sonhos. E em pouquíssimo tempo o Robson começou a ler português. Ele já lia, já ia fazer ligações. Eu fiquei super empolgada. E aí pronto. Chegou o grande dia que o Robson estaria na escola. Foi aquela festa na escola. Foi tudo muito lindo. E eu estava super tensa em como seria essa primeira fase dele na escola, né? Sem falar direito. Sem querer se comunicar. Um menino muito tímido. Muito no canto dele. Muito retraído. E então o Robson foi pra escola. Ele até estava muito feliz nesse dia. Embora tímido. No tempo do primeiro semestre de escola, a professora me chamou. E daí a professora me chamou e falou o seguinte. O Robson, ele não presta atenção. Ele viaja o tempo todo na sala de aula. Ele simplesmente não está aqui presente. Está só o corpo, mas ele não está aqui. E aquilo me deixou muito impressionada. Do tipo, ou, e agora? Vão querer que o Robson vá pra outra escola? O que que vão fazer? E aquela professora maravilhosa, Frau Hannah Trogg. Maravilhosa, Frau Trogg. E o seguinte. Quando eu ensino algo pras crianças. Ou quando eu oriento, por exemplo. Vamos abrir o livro de matemática na página de 5. Todas as crianças já estão abrindo e estão fazendo. O Robson está olhando pra nuvem. Ele está pensando em alguma outra coisa. Ele não está presente. Daí eu tenho que falar. Robson, alô? Eu chamo a atenção dele. Olho nos olhos dele. E falo. Livro de matemática. Página 5. Daí parece que ele acorda assim. Ele abre o livro e começa a trabalhar. Mas eu decidi que vou colocar o Robson sentado na minha mesa. Bem de frente pra minha mesa. Pra que ele tenha menos distração na sala de aula. E mais atenção somente a mim. Eu fiquei muito grata. Mais uma vez. Muito, muito grata. E passou então o segundo semestre. E a professora me chamou outra vez. Então, um ano se passou na escola. Robson foi bem avaliado. Embora com algumas dificuldades. No setor de comunicação. De interação. De participação. Robson não participava. Ele era muito no mundo dele. Então, foi quando ele começou a fazer mais acompanhamento com o psicólogo. Com o médico. Com o outro. Conversando com a pediatra dele. Eu procurava o máximo de recursos pra descobrir um diagnóstico. Por que que meu filho era assim. E o Robson sempre muito insatisfeito. Muito irritado. Às vezes estava tranquilo. Mas, normalmente, ele era uma criança... Normalmente, ele era uma criança muito agitada. Muito, assim. Nada estava bom pra ele. Ele estava aqui 5 minutinhos. Já estava lá mais 3. Lá mais 5. Já perdia a graça ali. Tinha que ir pra cá. O brinquedo não tinha graça. Ele não se ocupava sozinho. A partir do momento que o Robson passou a ler e escrever na escola. Que foi até um processo muito rápido. Acredito que porque ele já sabia ler e escrever em português. Digamos que 80%. Ele já sabia. Então, quando ele passou a ler e escrever. Ele passou a falar também melhor. Na segunda série, eu percebi nitidamente que o Robson começou a soltar a língua, sabe? A professora me chamou e fez esse comentário. Olha, eu estou impressionada. O Robson deu um pulo assim no desenvolvimento dele. Ele está conseguindo falar. Ele participa, às vezes, na aula. E eu fiquei, assim, super, super feliz. Mas, por outro lado, ele desenvolveu algumas... Ele desenvolveu uma tremenda hipersensibilidade a papel. O que me faz pensar, né? Que isso tem a ver com a luta dele. Com a guerra que ele travou. Para se manter na escola durante um ano. Então, o papel é como se fosse um simbolismo de escola. O papel... O que é uma escola sem papel? Então, eu acho que o papel, para ele, era um símbolo de... Era uma marcação no cérebro dele de que ele tinha que ir para a escola. De que ele precisava estudar. De que ele precisava ler. De que ele precisava escrever. De que ele precisava se entender. E eu não sei explicar o porquê. Mas eu creio que tem a ver com alguma ligação. Que o Robson passou a ter hipersensibilidade a papel. Ele já não podia mais tocar em papel. Como isso, eu não podia mais ter guardanapo na mesa. Eu tinha que comprar... Até rapel higiênico. Eu tinha que comprar lenço umedecido, às vezes, para ele. Na escola, ele voltava para casa muito nervoso, às vezes. Muito agitado. Agoniado. Dizia, mamãe, eu não consigo. Eu não consigo tocar em papel. Até então, eu não estava entendendo a gravidade da coisa. Até que ele também passou a ter hipersensibilidade a alguns tecidos. Como, por exemplo, blusas de casacos de lã. Ou de... Esse material tipo tricô. Eu não sei bem explicar como é que é. Tipo de tricô, assim. Também não... Mesmo que fosse bem macio. Não importasse qual. Esse material também de blusa polo. Que é o algodão mais seco de blusa polo. Assim, mais crespinho. Também não podia. Jeans. Jeans. Tinha que ser de uma cor só. Ele começou a criar vários tics. Várias manias. Ele ficava assim, às vezes, com o pescoço. Nem sei copiar, mas era assim, ó. Com o pescoço. Ele, às vezes, piscava muito. Então, eu percebi que existia um nível de estresse muito alto no meu filho. Muito alto. E o pânico social dele foi só crescendo. A ponto dele ser convidado pra uma festinha infantil. Ele se arrumar todo. Ficar esperando aquele momento super animado. Uma festa, uma festa. Se arrumar todo. Aí a gente descia a escada... Aconteceu isso. A gente desceu a escada do prédio. Chegou lá na rua. Ele falou. Não quero mais. Falei. Como assim? Ele falou. Eu não conheço as pessoas que estão lá. Eu não quero ir. Não teve jeito. Ele travou. Ele não quis ir de jeito nenhum. Ele ficou com pânico de sair de casa. Ele perguntava. São quantos quilômetros daqui até lá? Quantas estações de trem? Ou quantos minutos? Era assim. Ele só conseguia sair de casa tendo essas informações bem claras na mente dele. Você que de repente entende do assunto e fala assim. Cara, seu filho tinha... Seu filho tinha asperga. Asperge, né? Acho que é asperge em português. Ou seu filho é autista. Seu filho tem... Mas eu não conseguia chegar a um diagnóstico. Por mais que ele fez terapia... Gente, mais de um ano de terapia. De tratamento. Mas não chegaram a um diagnóstico. Não fechavam o diagnóstico. Isso me deixava muito irritada, sabe? Às vezes assim. Muito frustrada também. Eu pensava, gente, eu tenho que ir pro Brasil com o meu filho. Os médicos daqui não são capazes de resolver isso. Eu ficava extremamente irritada. Porque não tinha diagnóstico. E eu vi que havia sim um problema. Mas qual? O que exatamente? Não fechava. Ele não podia dormir à noite, cruz apagada. Ele ficou cheio de manias. E aquilo foi assim. Horrível, horrível, horrível pra mim. Ver meu filho sofrendo. Não sabia como resolver o problema. Sabe aquela gastura? A gente falava no Rio de Janeiro gastura. Não sei se essa palavra existe. Gastura. É aquela... Sabe? Vou te dar um exemplo. Quando você imagina agora... Se prepara. Se prepara. Imagina agora. Você passando a unha no quadro negro. Sabe? Quando o garfo passa no fundo da panela. Gente, só de pensar me arrepio. Só de pensar. Ui! É horrível. E é isso exatamente esse sentimento que ele tem quando ele toca em papel. Quando ele vê alguém tocando em papel. Então, uma vez ele chegou pra mim e falou assim. Mamãe, que bom que sou eu que tenho esse problema e não você. Porque você não ia aguentar. Nossa. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei assim muito pra baixo. Muito mesmo. Porque eu percebi quão terrível aquilo era pra ele. Um dia ele perguntou assim. Por que eu nasci? Eu não precisava ter nascido. O Robson começou a desenvolver depressão. Só que era uma depressão disfarçada. Tinha que perceber a fundo mesmo que ele tava triste. Ele conseguia disfarçar. Ele conseguia... Com o jeitinho agitado dele. E escondeu o que ele realmente sentia. E... Quarta série. Aqui na Alemanha, a criança quando termina a quarta série. Digamos o primário, né? Que chama de Grundschule. A criança vai ou para o Hauptschule. Hauptschule é uma escola para crianças que têm dificuldades pra aprender. Crianças que são mais devagar. Crianças que têm um ritmo realmente mais lento que todas as crianças pra aprender. Não quer dizer que sejam crianças... Desculpa a palavra. Crianças burras. Gente, eu não suporto essa expressão. Não suporto. Porque se eu acreditasse nisso, eu diria que meu filho também era. E vocês vão ver que ele não é. Eu não suporto essa expressão. Cada criança tem o seu tempo. Cada criança tem a sua capacidade. Cada criança tem ou o lado direito ou o lado esquerdo que vai bem. Ou frente... Não importa. Cada criança tem a sua direção. Eles têm que ter respeito. Mas existe o Hauptschule que dá um empurrãozinho pra que essas crianças se desenvolvam no seu tempo. Digamos assim. Seria a escola, digamos que... Vamos falar abertamente? Os pais não querem pôr seus filhos no Hauptschule. Não querem. Porque eles entendem que são crianças que têm muitas dificuldades pra aprender. Crianças mais lentes lá e lá. Bem, falei português bem aberto. Temos ainda o Real Schule. Real Schule seria uma escola intermediária. Crianças que aprendem, mas que não podem ter muita matéria de uma vez só. Que é um pouquinho mais lento do que o ginásio, que é o próximo ponto. Um pouquinho mais lento, mas ela tá no intermediário, digamos assim. E o ginásio? O ginásio seria a classe das crianças que são mais rápidas, que aprendem logo, que blá blá blá, que pôr roupou. Aquelas crianças lá, né? Que o pessoal fala, nossa, menino prodígio. Vai lá pro ginásio. Qual é a vantagem do ginásio? No ginásio, a criança faz ao final o Abitua. Abitua seria tipo um curso que ela faz uma extensão do ginásio. E daí ela vai direto pra faculdade. Bonitinho pra faculdade. Gente, é um assunto bem complicado. Eu não vou explicar isso com muito detalhe. Todos os pais, tentando resumir, querem que os filhos vão para o ginásio. Oh, meu filho faz ginásio. É mais ou menos assim. E agora, pra onde iria meu filho? A professora conversou comigo mais uma vez. O Robson é um menino inteligente. Aquele jeitinho, né? Que a professora gosta de falar. É um bom menino, educadinho, bonitinho. Mas o Robson não pode ir pro ginásio. Não tá dando pra ele. Ele tem ainda dificuldade. Ele ainda é um pouco lento. O Robson não se comunica muito no ginásio. A criança tem que falar, participar. Tudo isso conta a ponto. Ela tem que ser uma criança ativa. E o Robson não é uma criança ativa na sala de aula. Ele tem algumas limitações. Então eu não vou mandar o Robson pro Halper Schula, que é a primeira escola lá com as crianças e que é a primeira escola especial. Meu filho agora iria pro Halper Schula com outras crianças. Enfim, a maioria iria pro Halper Schula. Então eu fiquei muito feliz. E nisso, o Robson tá no Halper Schula. Primeiro, quinta série, sexta série. O Robson, ele nunca estudava em casa. Nunca. Ele nunca estudou pra geografia, história, biologia. Gente, eu, sinceramente, eu tinha boas notas na minha escola. Mas eu precisava estudar pra fazer uma prova de biologia, de história. Eu precisava estudar. Ele não. Ele não estudava prova nenhuma e tinha boas notas. Eu ficava em matemática, um menino super lógico. E ele começou a se interessar por coisas do... Ele queria... Ele fazia pesquisas em casa sobre animais, sobre culturas, sobre o mundo, curiosidades, catástrofe. Ele conseguiu se interessar pelo mundo, pela vida, por tudo. Mas ainda assim, um menino muito fechado, de poucos amigos, no mundo dele. Que não gosta de passear, que não gosta de sair de casa. Que quer ficar no canto dele, no mundinho ali, fechadinho. Resultado, o Robson conseguiu passar com boas notas mesmo em período de corona, estudando em casa. Até que a professora dele me fez uma ligação. Foi o seguinte. Eu gostaria de dar uma notícia, uma boa notícia sobre o Robson. Sim, boa notícia também quer ouvir, né? Ela falou que o Robson foi indicado para o ginásio. Ele foi indicado para o ginásio. Gente, eu não sei explicar para vocês a emoção que eu senti, sabe? Não sei. Não sei. Eu acho que... Gente, foi assim... Foi o maior presente que eu tive no ano passado com essa notícia. E eu agradeço muito, muito, muito a Deus. Eu devo essa gratidão a Deus por ele ter dado ao meu filho capacidade. É claro que a luta não parou por aqui. O Robson tem saudade do Real Schuller porque era mais fácil para ele. Tem hora que ele fica em pânico, eu quero voltar. Eu quero voltar. A gente fala, não. Segue. Você consegue. Você pode. É claro que eu não vou esforçar o meu filho além do que ele pode. Não. Isso não. Eu não quero quebrar a autoconfiança que ele tem em si mesmo. Eu não quero... Não. Mas eu sei que ele pode. Ele só precisa estudar em casa. O que ele nunca fez antes. Se ele estudar em casa, ele tem as melhores notas. Nós estamos aqui para isso. Tanto eu quanto o meu marido estamos aqui para isso. Eu quero animar você, pai e mãe. Lute a luta do seu filho. E eu queria animá-los a acreditar. Acreditar que o seu esforço soma muito, muito, muito o sucesso dos seus filhos. O seu esforço soma muito. E é isso. Eu queria contar para vocês essa história. O Robson ainda tem problema seríssimo com o papel. O papel, a médica deixou bem claro que ele não tem filtro para esse barulho do papel e para o tato. Tanto o barulho quanto o tato. Ele não pode com o papel. Então, para ele, a escola é uma luta diária. Diária. É um pânico diário. Então, é possível que no futuro ele escolha uma profissão em que ele não tenha que lidar com o papel. É possível. Ele é super... Ele tem ainda hipersensibilidade a alguns tecidos. Ele ainda é um menino não muito sociável. Ferro, ele é muito no mundo dele. Mas, quando ele tem um amigo, ele é fiel até a morte a esse amigo. Ele sofre muito quando esse amigo não é fiel a ele. O Robson é um menino muito caseiro. Mas, quem quiser conhecer um pouquinho do talento dele de professor, é só clicar aqui em cima. Vou deixar vocês aqui um link. É só clicar aqui em cima. Você vê como ele ensina bem alemão. Eu falei, meu filho, você pode ser um professor. E daí vem aquele assunto. Mas, e o papel? Não sabemos o que o futuro nos aguarda. Mas, eu confio em Deus que o futuro será brilhante. Então, um beijo para todos vocês. E até o nosso próximo vídeo.